Música A oficina de hoje veio para trazer alternativas para o produtor rural de como fazer a implantação da restauração florestal se atentando aos fatores de dar escala visto ao grande número de passivos que nós temos no estado e também reduzir os custos mas se atentando às mais variadas situações encontradas nas propriedades e a cada perfil do proprietário rural é importante mostrar que essas metodologias precisam ser adaptáveis e flexíveis a todas as situações encontradas e é importante também salientar que é preciso respeitar as questões culturais e formas de trabalhar na propriedade que cada proprietário tem trazer o conhecimento para o campo, para o proprietário rural mas respeitando suas formas de trabalhar dentro da sua propriedade Música Durante a oficina a gente abordou diferentes metodologias para que o produtor possa realizar a restauração das áreas de passivo ambiental Nessas metodologias a gente utilizou o plantio através de mudas o plantio através de semente o plantio misto entre mudas e sementes visando apenas a restauração e também utilizamos os sistemas agroflorestais que é uma metodologia utilizada para a recuperação florestal através do uso da área então através do uso produtivo, do uso econômico da área o produtor pode utilizar espécies agrícolas como no caso banana, abacaxi, batata doce e também as espécies florestais para que a restauração florestal seja combinada com a geração de renda dentro da propriedade E aí eu vejo um melhoramento para a gente do jeito que estava indo as coisas no futuro iam se acabar e agora com esse plano vai melhorar bastante voltar as águas, as plantas para as crianças do futuro ver às vezes eu podia ter ele como um pasto mas também não adianta ter só o capim e não ter as plantas para voltar à água normal e as árvores também que a gente precisa também pela saúde, um ar melhor A recuperação dos passivos ambientais é de suma importância para as pequenas propriedades hoje com a questão de financiamento acesso a mercados locais está exigindo que o produtor tenha suas áreas recuperadas e preservadas para que possa ter mais facilidade acesso a esse mercado e também acesso a financiamento rural além de que a produção é dependente dos recursos naturais pois a água é de suma importância para a produção leiteira uma água de ótima qualidade possibilita que a zaca tenha uma maior digestibilidade de alimentos e também uma produção maior de leite Um dos objetivos do projeto é desmistificar a ideia de que preservação ambiental atrapalha ou impede o desenvolvimento econômico e a geração de renda dentro da propriedade e mostrando, deixando evidente de que o isolamento dessas áreas e a recuperação dessas áreas elas vão ter um efeito direto no caso, na produção leiteira como é no caso dessa propriedade A importância é porque eu sei que reflorestar aí a mina vai recuperar a mina e essa mina aqui eu pôr mão do meu filho aqui a melhor água que eu tenho que veste dessa aqui antigamente a água vinha cair dentro da caixa ali eu nunca usei bomba eu nunca usei bomba agora que eu botei uma bomba ali mas a água vinha usada da gravidade agora está chuva porque vem a água de lá de Ripa já caindo dentro e aí pra mim eu auguro vocês virem aqui fazer isso aí pra mim